Olá a todos que nos acompanham, esse desligamento programado da DME já acontece e com o objetivo de reforçar e ampliar a divulgação, a gente vai conversar com o Richard Bueno, gerente de distribuição, que vai trazer mais informações para a gente, o trabalho já acontece e é mais pessoal ficar atento aí sobre esse trabalho que já é executado. Exatamente, então esse trabalho de desligamentos programados, eles ocorrem para possibilitar que nós possamos fazer melhorias na rede, manutenções na rede elétrica, ampliação, reforços que são necessários para garantir a confiabilidade do sistema, a melhoria da qualidade do fornecimento. Para o cidadão que quiser ficar por dentro desses desligamentos, como que ele faz? Isso, então nós temos divulgado esses desligamentos no nosso site, então ele está em destaque no site, se você entrou no site do DME você vai conseguir verificar, também no aplicativo do DME, então nós recomendamos aí os consumidores que tenham esse aplicativo no celular, ali ele consegue ter todos os desligamentos programados e também nas redes sociais, nós temos aí ampliado essa divulgação nas redes sociais também. Geralmente dura quanto tempo esse desligamento? Olha, o desligamento ele depende da obra que está sendo realizada, mas ele gira em torno aí de 5, 6 horas de desligamento em um dia. É um trabalho, como você disse, reforçando a fala inicial, um trabalho necessário de melhoria. Com certeza, o nosso objetivo é justamente garantir a qualidade do fornecimento, é evitar os desligamentos que não são programados. Então é feito esse trabalho com antecedência, visando garantir a confiabilidade do sistema para o consumidor. Vamos reforçar mais uma vez então, para o cidadão que quiser saber se na rua dele vai ter o desligamento programado, tem o aplicativo, tem o site? Exatamente, no site, entrando no site ele já tem ali um destaque para poder verificar o aplicativo do DME e também as redes sociais. Muito obrigado, viu Richard, pelas informações. As imagens de Silvano Alves, Matheus Luiz para o Telefatos.